Volta a fazer isso, o cavalo fica assim, curto e a soltar-te a rédea de dente. Já vais ter uma pirueta em jeito, porque não tens o cavalo com tensão suficiente lá de dentro do corpo. Portanto, se queres fazer uma pirueta, prepara na linha reta, ele tem que te puxar pela rédea de dente para a frente e para baixo, e aí é que tu vires. A partir do momento em que ele não puxa pela rédea de dente para a frente e para trás, isto não se diz assim, mas é mais claro. Ora, monta para a frente, ele não pode soltar a rédea de dente. Usas a de dente para virar, portanto, se não tens lá nada, vais usar... Olha, estás a ver agora o que é que tu já estás a fazer? Estás a fazer assim ao corpo e usar a rédea de fora para virar, é porque o cavalo já não está a fazer isto, já não está a subir lá dentro. Isso! Em vez de continuar na pirueta, dá uma passada ou duas em frente e depois volta... Empurra para a frente, empurra para a frente, não vires com a rédea de fora, não vires, solta a rédea de fora. Solta, pronto, empurra com a perna de dentro, solta a rédea de fora outra vez, solta, empurra para a frente e vira outra vez com a rédea de dente, solta a rédea de fora. Ah, ah, solta a rédea de fora e empurra para a frente, empurra para a frente, isso, não dormes mais, porque senão eles escondem-se da rédea de dentro. Pronto, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora também. Depois já é aí o exaustão. Mas, vai lá ao passo. Tu tens que ter a energia toda canalizada numa direção e virar essa energia. Quando há essas... É para passar de 5 gramas para 4 gramas, já tens que pensar é para a frente. E também ter essa iniciativa de testar que não precisas de rédea de fora para virar. Tu, a certa altura, já estavas assim, a baldar o corpo para dentro e a virar... Isso aí não tens galope, estás a baldar, a virar, tu viras, mas não tens galope. É ou não é? Pois não, claro. Acho que tens que procurar onde é que consegues ter a reunião do galope, não é? E depois, quando estás a virar, virar de maneira a que o cavalo não se aperceba quase que está a virar e que é uma coisa natural, que é fácil. Ou seja, é mais o jeito. Às vezes podes estar a agarrar, às vezes, demais para virar e então estás a forçar e estás-lhe a parar o galope também. É mais um bocadinho... Pois a mecânica já não... Como é que vais encontrar... Uma das coisas que eu faço muito como exercício... Pá, podes tentar ir fazer, por exemplo, uma linha paralela. Fazes uma linha paralela aqui, imaginas aqui este sol e tentas galopar aqui em cabeçom burro, ok? E vens aqui. E aqui tentas encontrar a reunião certa, dentro da posição certa, em que o cavalo está a galopar reunido, curto, e vai andando, e vai andando. E depois, quando chegas aqui, tentas virar dentro da mesma coisa e continuas outra vez em paralelo. Sérgio, como se estivesse a fazer um quadrado, mas pensa só no ladear e tentares perceber quanto é que és capaz de encurtar o galope, não dar tanta amplitude ao ladear, e ao mesmo tempo ires encontrando qualidade em reunião. Ou seja, tenta com que o cavalo venha só com a garupa para dentro, encurvado natural, um traver. Ou seja, aqui a cabeça ao muro, fora da parede, e encontrares devagarinho, através, agora através, mete a garupa, isso, agora garupa, 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 mas pensa a garupa, mais garupa, mais garupa, não pares tanto, galopo, galopo, não pares tanto, não penses piruta para trás, é galopo. Ladear, ladear, pede ladear, isso, pede ladear, pede ladear, estás a ver? Ele faz uma passada a querer ladear e uma passada a não querer ladear. Então tens de sentir que controlas a garupa, olha para a frente, isso, mais garupa, mais, mais garupa, até sentires que ele vem, isso, agora vai tentando travar e pôr garupa, 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 good, continua a olhar para o bico das palavras, na mesma linha, na mesma linha, garupa, garupa, mas mete a garupa, isso, deixa-o andar, isso, estás a travar o demais, é isso, mas a manteres o ladear, mantém o ladear, tens de sentir o ladear, isso, perna de dentro, perna de dentro, agora vai encurtando, vai encurtando até encontrares a reunião aí dentro, e agora garupa, 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 não, não, mas não vires, não vires, não vires, não vires, continua a reunir dentro do ladear, isso é das mais curtas, agora garupa, garupa, isso, garupa, garupa, mais garupa, Luís, toca a cavara, ora, perna direita, mete a garupa, isso, vai tentando encontrar até o cavalo se descontrair e perceber que consegue fazer passadas curtas a ladear, isso, assim, vá, bora, ladear, para o lado, para o lado, para o lado, garupa, outra vez, isso, calma, calma, bem, encurta, encurta, fica quieto, bem, melhor, melhor, continua, continua, continua a garupa, não metas, não, mete mesmo até ele se descontrair, até ele perceber que é esse exercício, fica quieto com a mão, fica quieto, até ele perceber que queres essa posição, perna de dentro, perna de esquerda, e perna direita, aguentá-lo, isso, fica aí, fica aí, perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda, aguantei, isso, perna esquerda, isso, 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 até ele se descontrair, não é isso que ele cada vez, cada vez quer sair desse ladear, outra vez, até, até o descontrair, agora vem para o círculo assim, grande, círculo, garupa, garupa, bem para a frente, bem, bem, controla, controla, o mesmo ladear, o feeling é o mesmo quando estás a virar, mete garupa, good, good, agora mete a passo, faz uma transição ao passo e pede ladear a passo, assim, passo, 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 ladear, ladear, em garupa, faz a transição no exercício, trava, 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 mete garupa, good, trava, good, isso, agora sai a galopa assim, em ladear, em ladear, oh, garupa, good, 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 ah, garupa, isso, isso, agora vira de garupa, garupa, good, garupa, calma, calma, não é, não penses na pirueta, pensa primeiro no como é que eu controlo este galopo, isso, isso, bem, bem, agora vira devagarinho, vira para trás, bem, 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 passo e festas, muito bem, passo e festas, viste agora a pirueta a começar a ser construída, agora já ias para uma pirueta, isto agora já ia para uma pirueta, porque aqui tu estás, deste tempo, para o cavalo perceber o exercício, qual é a posição, no momento em que ele percebe qual é a posição, estar encurvado e estar descontraído, nas ajudas, está nas ajudas, depois facilmente, facilmente rodas, porque para o cavalo não é, não é nada de diferente, é apenas, bora, quando se vejo a pirueta, já não é o foco, já é a preparação que é o foco, não é? Está a ser, aqui, aqui, aqui o cavalo entrou numa meia pirueta fantástica, num quarto pirueta, mas estas três, quatro passadas, são passadas de qualidade para no futuro, não é? E visto que já não estavas tão preocupado na atitude, no soltar e no agarrar, mas estavas mais preocupado na forma, do como é que estás a fazer, ok? Outra vez, agora para a esquerda, tens de sentir, como é que eu vou reunir o galope, preservando essa atitude, ok? Agora tem cuidado aqui, é como nadiar, mentes freio, mentes freio do lado esquerdo, vês que ele aqui, encolhe-se mais, falta a tua perna esquerda, falta a perna esquerda, tens de poder soltar a rédea esquerda um bocadinho, também, e a esquerda, porque ele tem o chapa, ah, está, aportado, e tens de soltar ele para deixar o nariz mais à frente, não é? E a esquerda, abre a esquerda um bocadinho para a frente, a mão, e deixa-o mais solta à esquerda, mais rédea direita e perna direita, rédea direita e perna direita, e agora a perna esquerda, a dizer-lhe ele para ir o nariz para a frente, bem, bem, isso, agora ligeiro, ligeiro, e fico, mas não abandonado, continua, só as rédeas um bocadinho mais curtas e a mão mais baixa, só, isso, e menos freio, menos freio, menos freio, agora mete-se a passo, mete a passo, mete a passo, sentes que ele aqui está-te a galopar e está-te a querer ficar ligeiramente atrás de ti, ok? Portanto, aqui é a falta de perna de dentro, estás a dizer, está-te a faltar, usares mais a perna de dentro até sentires que ele efetivamente consegue vir-se a encostar mais na tua rédea esquerda, portanto, se o estás a ter encolhido na rédea esquerda, tens de preocupar-te em ter mais rédea direita, mais a pesar do que... Mais rédea direita e mais perna esquerda, até ele avançar o nariz do lado esquerdo, portanto, a tua perna esquerda, ter a preocupação que a tua rédea direita é como se o quisesse roubar para a direita. Qual é a rédea que tens mais tensão? Segura-a mais, segura-a mais e usa a perna de dentro, e deixa-o agarrar na esquerda mais longe, ele é que vai agarrar. Segura-a mais perna de dentro, que é para também não vir as costelas para cá, percebes? Aí na cilha ele tem que continuar a andar para a frente, não pode cair para dentro. E agora senta, agora mantém aqui o ladear, mantém o ladear, mantém o ladear, não venha os possíveis, mantém o traver, isso, o traver, mais garupa, isso. E agora senta-te, senta-te a tua bacia mais para a direita, para a direita. Em cima da perna de fora. Para a direita, para a direita, para a direita, mete força no estribo direito e empurra-te com a perna direita. Isso, isso. Empurra-te com a perna direita. Isso. O cabalo até torce assim para fazer força. Está a ver? Aqui a estrada ganha para a direita. Mete a bacia para a direita, mete a bacia para a direita, mais. A tua bacia para a direita, e rede a direita, e perna a direita, mais garupa, não estás com garupa. Não estás, não estás, não estás, não estás com garupa, mais. Mais garupa. Garupa. Lá, agora, meia paragem na rea direita. E bacia para a direita, a tua bacia para a direita e perna a direita. Forte, forte, forte a perna direita é até ele se desviar. Ora, até ele se desviar. Toca com a vara. Toca com a vara. Calma, calma. Descontrai. E até ele se desviar com a garupa para cá. Calma. Senta-te com a bacia para lá. Olha, quando é que é assim? Bacia para lá. E perna esquerda. A tua perna esquerda quente. Mas sem o endireitares. Perna esquerda. Toca com a vara outra vez. Olha, ele quer pôr a garupa para fora. Isso. Isso, devagarinho. Outra vez. Isso, mantém, 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 mantém. Vai até o fundo. Vai até o fundo. Não queiras virar. Não queiras virar. Mantenha o ângulo. Mantenha o ângulo. Mantenha o ângulo. Exatamente. Olha aqui, olha aqui. Para aqui, para aqui. Mais para a frente. Isso. Agora a garupa. Olha para aqui. Olha para aqui. Agora fica quieto. Fica quieto. Deixa o cavalo estalar-se. Fica quieto. Bem, 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 bem. Aí está. Agora devagarinho. Devagarinho quando virares. Devagarinho, devagarinho. Isso. Já outra vez para o lado. Good. Isso. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Muito bem. Eita. Passa e festas. Agora já estás a começar a sentir que o cavalo consegue rodar dentro da magoia. Portanto, a primeira parte de cima. A primeira preocupação. Instalar o cavalo até o cavalo se descontrair e ficar a perceber exatamente a passada que tu queres. No momento em que ele está, que estás a controlar a passada e sentes que ele está pronto. Ok. Agora está aqui. Já não sai daqui. Agora daqui eu vou virar devagarinho. Vou tentar fazer uma pirueta. Mas quando viras, tens que ir a pensar exatamente. Queres o mesmo feeling. Não é? Ir aqui, assim, ou fazer isto é exatamente a mesma coisa. Não é chegar aqui quando for para virar. Agora tenho que o fechar. Já viste que estás, quando tu te sentes na perna direita, o gajo até faz assim para não fazer força com a perna direita. Exatamente. Pronto. Tu tens que ficar aí e dizer, vai para ali. Estou aqui e tu vai para ali. Vai para ali. É para ele levantar a anca. Ele tem que fazer força com essa perna direita. O... O... A pirueta. Na verdade, este fim de semana estivemos a fazer isto. É mais é, como é que eu vou conseguir reunir, controlar o equilíbrio no momento em que estou a pedir para o lado sem perder essa reunião, não é? E no momento em que... E tentar encontrar a qualidade do galope dentro desse exercício que estás a fazer aqui. Percebes? Portanto, não é só fechar, fechar e andar de lado e curto e curto. Porque se tu começares a perder o galope, também vais perder a qualidade da pirueta. O pirueta. É um jeito. É mais o jeito. Percebes? E isto serve-te muito. Depois podes fazer ainda outra variação, mas pronto. Mas agora ficas com esta. Também não podes aprender tudo de uma vez. Depois ficas baralhado. Não, eu acho que agora já não fazia era mais nada. Porque eu acho que já lá foste ao feeling, piruetas não fazia mais. Olha, já tens a pintura arriscada, cara. Não achas que não precisa... Pois, é o lado aí que ele não queria vir cagar o palco de lá. Estás a ver, Amélio? Anda cá. Mas não furou. Mas não furou. Tens a pintura arriscada, então. Uma pinguinha, sim. Uma pinguinha. Tu tens que montar este cavalo com uma cinta, pá. Uma cinta? Uma cinta para não tocar. O cavalo já está todo... Já no outro dia fica o... Tens que pôr uma cinta no cavalo, que é para não lhe tocar as esporas pequenas por cima. Mas depois, normalmente, nós tocamos sempre no mesmo cinta. E o gajo também já está aí com a coisa. Tens que lhe pôr uma cinta. Vais ver... Epá, é umas merdas que se podem lhe pegar. Eu tenho. Depois debaixo, depois aqui... Até a plástica fica um bocado mais morta, mas depois quando tiras... Pois. Claro, claro. Um cavalo que é mais macio à perna até... É desagradável a bancada, mas depois até é bom. Até é bom, por exemplo. Porque eles depois começam a abrir sempre no mesmo sítio. E isso fica... Fica aí uma bolha e depois não sei o quê. Exato isso. Ok. Vais trabalhar... O que é que queres trabalhar? Não, era isto, 2,000 euros. Era isto? E para a direita sentia aqui... E para a esquerda sentia aqui o gajo... Deste é falso... Começar a... Mas agora estava bem. Agora começaste a apanhar... Ele faz assim. Não fazes força com esta perna, pois não te chega à esquerda. Não é? Portanto, quando seguras esta rédea e montas a fazer isto, o cavalo vai ter que... Pronto, vai ter que levantar-te para a esquerda, vai ter que fazer força com esta perna, levantar-te para a esquerda e chegar-te à rédea esquerda. O resultado vai ser isto. Estes traveres prolongados a direita obrigam-te a sentir por onde é que ele está a fugir e o que é que te faz ao teu corpo e não sei o quê. É bom. E depois quando viras, já está tudo. Quando vais para virar, já tens tudo alinhado, já não é... Já não é a preocupação da pirueta, é mais a preocupação da preparação. Ter um dos ingredientes. Eu gosto dessa comparação. Ter um dos ingredientes para... E depois... Já está. Bom. Mas aí é a mesma coisa. Estás a ver? Ele a fazer assim ao pescoço e a tua mão esquerda vem para cima, para cima e para cima. Vieste que a mão esquerda ter com ele. Trabalha com a rédea direita e com as tuas pernas, por forma a ele ir ter com a tua mão esquerda. Não venhas tu ter com ele. E não tenhas medo de segurar mais a rédea que está mais forte. É essa que tens alguma coisa para segurar, não é? Então segura, usa as pernas, que é aí que ele se vai endireitar. Até que ele te chegue à rédea, que está mais ligeiro, mas falso. É um ligeiro falso. Porque eu vejo assim, vejo ele a encolher e a chocalhar um bocadinho. Portanto, a tensão que te chega à rédea esquerda é falsa. Agora melhor. Agora aí vai. Estamos a falar de um cavalo que já está com um nível de arranjo bastante bom. Não tenhas problemas de montar assimétrico. Ou seja, montar sempre a procurar que ele te puxe, pronto. Ou que ele te agarre na rédea esquerda mais longe. Mesmo quando vais para a esquerda ou para a direita. Tanto faz. Cuidado com a garupa. Tudo que é encurvações. Muita dificuldade. Espáduas. 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 Para a frente. Agora. Mas então, a perna esquerda afastou-se. Foram as espáduas, mas depois abalou. Tem de estar a montar os dois lados. Não é? Está a garupa a mais. Perna de dentro. Olha. Ele tem que ladear. Ele não tem que ladear inteiro. Ele tem que ladear. Isto aqui. Isto aqui. Bora. Para cá. Mas com as costelas para dentro ladear. As costelas não podem vir contra a tua perna de dentro. Faz traversa. Olha. Faz ao longo da parede agora traversa. Está a ver que ele veio logo para a garupa para dentro, mas não se está a encurvar à volta da tua perna de dentro. Mais frente. O pescoço e as espadas a olhar para a frente. A olhar para a frente. E perna de dentro a empurrar. Perna de dentro a empurrar. Isso. Toca com a vara mais ao pé da tua perna. Não atrás. Perna-perna. Toca aí com a vara. Na bota. Toca na bota. Toca. Toca na bota. Isso. Ora. Estás a ver a perna. Agora ele respeitou a perna de dentro. Foi a vara. Pronto. Mas é isso que tens que sentir. É que o garrote está para cima no meio do ladear. Não está a cair para o lado direito. Isso. Vá para cá. Vamos. Toca com a vara na bota. Na bota. Vá. Vá. Toca. 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 Não vir-se as mãos para a esquerda. Bota. 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 Depois cruza-se muito, mas é um bocadinho a cair para dentro. Não é... Não é... Lá de fora a vir para fora. É um bocado para trás. As pernas. A barriga para baixo. Pois. Um bocado para trás. Ok. Luís. Luís. Tu perdes o cabal. Perdes muitas vezes porque a dificuldade dele é, efetivamente, entrar com as pernas. Não é? E, portanto, ele como não fica com a barriga um bocado para baixo e as pernas não enteram. Um pouco. Tenta trabalhar... Por exemplo, aqui este ladear para a direita. Uma das coisas que podes melhorar bastante no ladear é... Trabalha uma espada a dentro para a esquerda. Vamos trabalhar aqui a espada a dentro para a esquerda. Deixa a vara do teu lado direito e faz espada a dentro para a esquerda aqui nesta parede. Depois mudas para a raiva. E da espada a dentro, da espada a dentro vais endireitando. Da espada a dentro até encontrares quase o raiva. Ou seja, quando tu fazes o ladear, o que é que acontece? Tu quando agarras na rédea esta perna, esta espada vai embora. Percebes? Eu vou querer é que tu consigas ensiná-lo aqui. Quando eu estou a agarrar a minha rédea de fora na espada a dentro, vou pôr aqui a perna e aqui vai subir. E esta rédea vou-lhe dar alguma sustentação até ele poder perceber que tem que aguentar-se aqui. E daqui é que vou encurvar sem o deixar bem para baixo. Vou encurvar a mantê-lo como se estivesse em espada a dentro. Para ver se consegues sentir que o cavalo levanta a nuca quando muda a encurvação. Ou seja, vais controlar, usar a espada a dentro para melhorar o ladear. Faz lá uma espada a dentro para a esquerda. Para a esquerda. Para a esquerda. Que é para melhorarmos o ladear para a direita. Exato. É para melhorarmos o ladear direito. Portanto, tens de preocupar em como é que eu controlo a espada. Rédeas curtas? Rédeas curtas. Agora fazes uma espada a dentro. Sem lhe baixares a nuca. Mas só o cavalo em espada a dentro. Não deixes baixar a ganache. Direito. Empurra. Empurra. Isso. E agora passa para a trávera mantendo de cima. Não o deixes encurvar. Isso. E agora continua em espada a dentro outra vez. Para a espada a dentro outra vez. Isso. Levanta-lhe a frente. Não agares tanto no freio. Agora estive a fazer este trabalho. Que engraçado. Agora estive a fazer este trabalho a galope com uma égua lá no... Agora a espada a dentro. E agora... Direito. Direito. Não muito encurvação para a esquerda. Espada a dentro. E agora daí perde para o ladear. Perde para o ladear. Perde a esquerda. Perde na esquerda. Então... Traver... Isso. 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 E outra vez. Espada a dentro. Ou seja, vais-me dando a encurvação para sentires que controlas o cavalo sobre a tua rédea direita. O que interessa é que a tua rédea direita lhe suba a espada direita. Perna esquerda. Good. E agora a rambear. Bem. Bem. E agora outra vez a espada a dentro. Good. Não entendi as espadas. Não vires para o círculo. Quis virar para o círculo. Porquê é que viraste? Porquê é que viraste para o círculo? Está lá abaixo. Que é para voltares a pôr um rambear outra vez. Porque isso... O que é que vai acontecer? O levar de um para o outro é que dá... Tens que o passar é de um lado para o outro. Agora para o outro lado. Bem. Descenda e deixas baixar. Bem. Bem. Olha o cavalo a meter as pernas. Bem. Olha o dorso a ficar. Agora daqui. Agora daqui vais continuar assim. Outra vez. Outra vez. Estás a senti-lo a sentar-se ou não? Ok? Espada a dentro. Muito. E agora pensa a rambear outra vez. Deixo. Deixo. Perna direita. Good. Perna direita. Outra vez espada a dentro. Outra vez espada a dentro. Good. E outra vez rambear. Devagarinho. Devagarinho. A mudança devagar. Mudança devagar. Que é só a encurvação. Não é o ângulo das espaldas. É só a encurvação. Que é para provar. Isso. Olha. Se estiver também fora da parede. Não é bom. Fora da parede também é bom. Fora da parede também é bom. Isso. E agora o gambear. Isso. E agora... Isso. Isso. Bem. 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 Perna direita. Ora. Está o cavalo a subir a espalda. É isso mesmo. Não é? E agora. Agora vais fazer aqui um círculo. Mudas. E vais. E vais entrar. Vais fazer. Para o ladear a pensar nisso. O ladear para a direita. Agora mudas de mão. Mudas de mão. E vais fazer o ladear para a direita a pensar no... Agora vais fazer o ladear para a direita. Vais fazer. Até podes entrar assim. Muda de mão. Muda de mão. Em espada adentro. Podes entrar assim em espada adentro. Entra em espada adentro com a accedência à perna. É quase uma espada adentro na diagonal. Na diagonal. Não. Mas muda de mão. É para o ladear para a direita. Vais ladear para a direita. Podes entrar para a linha do meio. Isso. Podes entrar assim. Agora vem para lá. Isso. Vai assim. Isso. Ok. Agora vem a accedência à perna. Espada adentro para a esquerda na diagonal. Faz uma diagonal para cá. Isso. E pensa espada adentro. Pensa que a tua parede está do lado direito. Espada adentro. Espada adentro. Espada adentro. Espada adentro. Espada adentro. Isso. E agora pensa ao Rambert aqui. Começa. Perna direita. Good. Good. Perna direita. Isso. Estás a ver? Estás a aguentar mais a garupa. Já não está torcida ao contrário. Estás a ver aqui a garupa outra vez. Isso. Muda de mão outra vez. Podes mudar aí. Isso. Podes mudar para aqui. Para aqui. Para aqui. Sim. Que é para fazeres o ladear. Que é para ires para ali. Que é para depois ires para ali. Ladear ou da direita. Ladear ou da direita. Good. Agora Rambert. Agora Rambert. Levanta-lhe a cabeça com a carreira direita. Agora. E perna esquerda. Good. Entra assim na linha do meio. Entra assim na linha do meio. Isso. E agora vai para lá. Olha lá para a frente. Olha lá para a frente. Bem. Agora a espada adentro. Sem perderes. Isso. E agora Rambert outra vez. Isso. Bora, bora. Perna direita. Estas garupas. É. O gajo faz assim umas coisas esquisitas. Já há bocado no galopo. Ok. Estava de preparar a pirueta. O gajo de vez em quando fazia assim. E fez-te lá da manca direita. Tu tens que sentir que consegues controlar com a tua cadeia de fora quando metes. Hã? O garrote mantém-se aqui. Ele faz isto e isto. Mas mantém-se assim. Não faz isto. Sentires porque senão... Porque o que é que tu fazes? Tu fazes a espada adentro. Metes no corpo assim. E depois quando queres fazer ladear... Já está assim. Vai-se embora. Tens que sentir que quando mudas em curvação é exatamente igual. A espada adentro é um dos exercícios mais importantes para melhorar do ladear. É. Mas tens que ter essa preocupação de sentir como é que eu transfiro a encurvação e como é que eu mantenho o corpo. Porque depois há uma mudança, não é? No dorso também, não é? Mas isso é que vai... Mas a tua rédea de fora é que vai-se fazer com que tu mudes a atitude do dorso mas a mantê-lo dentro do certo equilíbrio, não é? E tu estava só a querer baixá-lo, encurvá-lo e abaixá-lo aqui. O teu gajo estava a te fugir para aqui, não é? Ok. Então agora para a esquerda. Já agora? O gajo já está aí todo cheio. Cheio que... Se calhar não está bom. Uma sorte que é amarelo. Ah, não. Se fosse justo já tínhamos de ter que parar deste. Exatamente. Não se nota. Não se nota um bocado. Não, pode ser. Obrigado. Se chamar aliás de cima. Sim, mas em prova, em prova com um steward é bom. Hã? Ah, quer dizer? Ah, é? Até porque anda a pegar demais. Até porque anda a usar a perna com muita força. Tudo. Tudo. Nem a paragem agora. A rédea direita. Ah. Tudo. E agora a espalda adentro. Se ainda estás baixar a nuca. Isso. Não é preciso muito a espalda adentro. É preciso espalda à frente. E agora a rédea esquerda. A tua mudança de encurvação é muito rápida. Fazes com que o cabelo não consiga preservar a... Tem que ser mais lento. Tem que ser mais a dizer-lhe... Calma a mudar. Estás a ver? Para sentir que vais levantando a espalda. Com a rédea esquerda. Agora vai para a sapola de ar levantar-lhe a espalda. Isso. Agora toca meia paragem na rédea direita. Muito. Levanta-lhe a esquerda. Ok. Ok. Agora para a espalda adentro devagarinho. Devagarinho. Que é para ele não baixar. Que é para ele não baixar a frente. Perna direita. Bem. Perna direita. Espalda adentro. Bem. Mantém o contacto. Isso. Vara. Vara. E agora muda a encurvação muito devagar. Muito devagar. Good. Bem. Muito bem. Muito. É isto mesmo. É isto mesmo. É isto mesmo que vai fazer com que o cabelo se sustente. Isso. Ok. Agora outra vez. Mudas a encurvação devagar. Devagar. Mas mete a vara. Mete a vara quando estás a mudar a encurvação. Para dizer entre as pernas. Bem. Bem. Exato. E agora mudas a encurvação e meteres a vara. Para cima. Bem. Está muito bem. Este trabalho. Este trabalho. Este trabalho vai-te melhorar muito o cabelo no ladear. Good. Agora. Tu aqui tens um ponto de referência. Que é a parede. E tens que montar dentro da diagonal. Com essa mesma consistência de teres o travera e o gamvera e a espada dentro dessa linha. E vocês olham muito para os pescoços. E portanto. Quando olham para o pescoço já não estão a olhar para onde vou. Se não estão a olhar para onde vou perca a linha. Perca a linha. Perca a retitude. Perca a linha. Perca a direção. Portanto. É importante que quando estiveres a fazer fora da linha. Tenhas mesmo. A referência. Faças uma referência de uma parede imaginária. Dizeres. Porque se eu for a olhar para aqui. Não é para a frente. Eu consigo dizer aqui. Ok. Está aqui a minha parede. Ok. Eu vou aqui. Portanto. Apercebo-me se me afasto. Apercebo-me se vou para a esquerda. Na parede. Na parede. O gajo para lá não pode ir. Portanto. É só controlar que não venha para dentro. Portanto. É fácil. Mas numa diagonal. Já é mais complicado. Já vais ter que ter as duas pernas muito mais atentas. E as duas rédeas muito mais atentas. No momento em que vais fazer a mudança de encurvação. Portanto. Preocupa-te efetivamente em olhar. Ok. A minha linha é esta. E eu tenho que imaginar a parede aqui. E tenho que ir a pensar. Ok. Ok. Estão a andar bem. Estou a sentir. Estou a ir para lá. Ah. Dás um controle no pescoço. Todos damos. Mas é só para dizer. Ok. Olho para aqui. Mas é para ver o que é que está a passar daqui para ali. Não é. Não é. Fico-se aqui. E de repente já estás aqui. E quando olhas. É mais o que chega às rédeas do que onde é que está o pescoço. Porque tu vais fazer essas correções quando estás a chegar às rédeas. E o que está aqui. Não é. A posição. A posição é o resultado. A posição vai ficar lá no momento em que estives na direção certa. E tens a energia suficiente. E o equilíbrio é suficiente. O cavalo fica quieto. Fica na atentação. Fica na atentação. Mais controle na espalda. Já consegui. Pois. E sabes o que é que este exercício? Acho que é bom para ti. Tens que montar com as pernas ao pé. Já não andas a fazer aquelas coisas que tu fazes de afastar uma perna e afastar as pernas. Andas sempre entalado aqui. Isso é bom também para ti. Arranjas umas esporas aqui. Em vez de pôr as pernas. Não. A sério. É porque tu tens que ter mais sensibilidade na parte alta da perna. E menos o calcanhar e as esporas. Já tem que ser um resultado. No resto. Já tens o cavalo aqui. E até podes tocar com as esporas. Se o cavalo está assim. Já vais tocar com as esporas. Agora se o cavalo está assim. E toca as esporas. É. Tchau. Tchau.